E aí, K-Poppers! Estamos de volta em mais uma quarta-feira especial pra vocês, e hoje eu separei o meu top 10 de músicas título de 2019. Ou seja, 10 músicas que certamente eu amei e que tem MV, então eu deixei aqui pra vocês pra estar mostrando quais são esses MVs que tanto me agradaram, ok? E vou começar em ordem, tá? Então eu vou começar do décimo e chegar no primeiro, tá bom? De qual foi a música título que mais me agradou em 2019. Bom, pra começar, vamos lá? Go, go, go com esse vídeo! A primeira música título que me agradou muito esse ano foi a música da Hayoung, do A-Pink. Ela lançou seu primeiro solo, e eu admito que eu não esperava muita coisa, porque eu fiquei com muito medo dela vir com balada também, já que a Eugene, que até minha bias do A-Pink, lança álbuns de total balada. Não que eu não goste, eu gosto, mas eu queria algo diferente. E ela me surpreendeu com uma música muito dançante, muito feliz e muito gostosa. Tipo, eu amei, amei muito. E fiquei até um pouco triste com a atenção que esse debut solo teve, porque eu acho que ela merecia muito mais. Eu amei muito essa música, amei muito o MV em si, eu achei que foi bem feito. Não é grande produção, tá? Não é um MV que você fala, nossa, como foi investido. Mas eu achei que ficou bem feito, ficou bonito. E, enfim, me agrada muito. O nono MV, que me agradou muito, aliás, o MV não, né? A música título. Foi o MV do Yoo Hyun, aliás, a música do Yoo Hyun, é Ho No Mi. Eu admito que eu amo essa música. Também marcou aí uma fase muito importante, porque o Yoo Hyun, ele vinha lançando só baladas. Mas, voltando ao que eu toquei no MV anterior, na música anterior, eu gosto de baladas, eu amo baladas, mas eu queria muito ver esse lado do Yoo Hyun dançante. E essa música, pra mim, mostrou isso, que ele pode fazer as duas coisas e muito bem. E essa música é uma música que eu escuto todo dia, é uma música que eu amo de paixão. E eu amo MV, porque, né, Infinity, meu grupo Ultimate, então ele não podia faltar aqui nesse top, tá bom? Vamos à música 8. Esse daqui vai surpreender muita gente. É até um grupo que recentemente tá passando aí por vários problemas legais entre a empresa, o que não é muito surpreendente, já que a Ties é uma verdadeira caca de empresa. Mas eu gostei muito desse comeback dos meninos. Eu admito que eu não acompanho eles hard, mas eu gosto bastante, tipo, da sincronia deles, do vocal. E essa música, a primeira vez que eu vi, eu chorei, porque eu amei, 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 amei muito. E eu tenho muita dó do rumo que o grupo tá tomando agora. Tipo, eu queria muito que eles conseguissem, pelo menos, se manter. Não é nem sucesso pra galera, é se manter. Porque eles não conseguiram nem pagar as dívidas com a empresa. Então, e ainda passam situações bem perrengues, e agora dois membros estão contra a empresa. Então tá uma situação bem pesada. Mas essa música é uma música que também entrou na minha playlist, que eu amo muito. E mesmo não acompanhando o grupo, eles me surpreenderam, assim, muito positivamente esse ano. Tá bom? O MV, que está na posição 7. Aliás, a música que está na posição 7, porque, gente, isso aqui é sobre as músicas, tá? Não é sobre os MVs. Apesar que esse MV também é impecável e... Enfim, mas foco. É... Essa música de debut do Park Jin-Hun. Jesus, a propaganda resolveu cismar comigo. É, então. Foco. Desculpa, vídeo gravado. Vocês sabem como é. Essa música, pra mim, ela foi uma das melhores do ano. E também é outra música que eu escuto direto. E, sem dúvida, é uma das títulos que eu acho que foi mais bem trabalhada, assim, musicalmente falando. E os MVs, esse MV é simplesmente impecável. Eu admito que eu fiquei muito triste que ele não promoveu essa música. Ele até teve uma win. Mas ele não chegou a promover nos programas de música, porque ele nunca foi meu bias do 1x1. Ele nunca foi um dos meus meninos favoritos. E eu tinha muito medo que ele seguisse um conceito sexy pesado. Porque ele tem um visual muito fofo. Mas eu não queria que ele seguisse um fofo fofo. E também não queria que ele exagerasse no sexy, sabe? Não sei se faz sentido. Mas ele conseguiu equilibrar muito nesse debut. E eu amei demais não só a música título, como todo o álbum dele. Então, essa música, pra mim, não podia faltar aí no top 10 do ano. Tá bom? Agora, no top 6, pra mim, está nada mais, nada menos que a nossa amada Chunha. Snapping, pra mim, foi um hino. Eu acho que ela acertou em cheio. Vejam bem, eu amo o Goragol também. Mas... Snapping, eu acho que foi o auge de música. Porque eu acho muito bem trabalhada. O ritmo do refrão eu gosto muito. E, é claro, a Chunha sempre acerta em coreografia. A voz dela tem um timbre muito agradável. Então, eu acho que é uma combinação de todo um artista em uma música. Ela já provou que ela é uma artista completa. Ela canta, ela dança, ela cria. E isso não é qualquer um que faz, né? Enfim, enfim, eu perdi o foco. Mas, essa música é uma que eu escuto todo dia e ela me anima e ela me deixa feliz e... É isso. Então, top 5. Unit do Super Junior não tinha como. Essa Unit é simplesmente maravilhosa. Essa música me surpreendeu muito. E a coreografia também tá maravilhosa dessa música. Tá bem completo esse comeback dos meninos. Mas, eu admito que essa música, eu acho que, considerando o eletrônico, considerando o ritmo, que não é algo que eu tenho tanto na minha playlist. Ela entrou, assim, na minha playlist muito fácil. E eu amei demais. E é uma das minhas músicas favoritas do ano com toda a certeza, viu? Então, eu recomendo muito. Eu vou deixar essa minha playlist de MVs também na descrição desse vídeo. Então, se você quiser ver depois os MVs com calma, não deixa de conferir, tá bom? E, lembrando, eu acho que essa Unit, em especial, eles têm duas vozes muito peculiares que combinam muito bem. Então, eu tô sempre de olho, porque normalmente as músicas deles me agradam bastante. Em quarto lugar desse top está nada mais nada menos que Favorite. É um grupo que não muita gente conhece, mas que eu amo demais. As meninas são de uma empresa pequena. Elas são relativamente flops. Mas, eu gosto muito, 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 muito. Esse comeback até agora, eu não entendo o porquê o povo ignorou. Tipo, eu sei que foi porque elas são flops, mas a música tá maravilhosa. O MV tava bem feito. O ritmo tá uma delícia. E é uma música que, eu admito, eu escuto muito quando eu tô na academia. Eu adoro ouvir ela na academia. E eu acho que foi muito desvalorizada. Essas meninas são muito desvalorizadas, porque elas têm um vocal maravilhoso. Então, gente, vamos aí estamear Favorite. Conhecer Favorite vale a pena, eu juro, tá bom? Confiram esse MV, confiram os MVs antigos delas, tá bom? Terceira posição. Olha lá, chegamos no top 3, hein, galera? Em terceira posição, temos aí Ace. Os meninos, eu admito que eu fiquei na dúvida de qual música escolher. Porque eu gosto muito das duas músicas que eles lançaram esse ano. Mas eu ainda acho Undercover superior. Eu gostei muito das duas, sério mesmo. Mas esse comeback foi, assim, um verdadeiro tiro. E eu amo demais. É uma música que também foge dos meus padrões, porque ela tem mais um eletrônico. E eu não tenho tantos eletrônicos na minha playlist. Mas eu acho que valeu muito, assim, a investida dos meninos. E o ritmo que eles estão levando, tá fazendo eles crescer bastante. E eu tô bem feliz com isso, porque os meninos são muito talentosos, muito esforçados. E não são de uma empresa grande. Então eu tô bem feliz com o crescimento deles na indústria. Até o álbum agora recente deles tá quase chegando a 30k. E eu tô bem em choque, porque eles eram um grupo que não vendia 5k. E, tipo, chegar a 30k é muita coisa. Tipo, não é qualquer grupo que faz muito menos de empresa pequena. Então eu tô muito, muito, muito feliz por eles. E, enfim, essa música não podia faltar. Que também eu escuto todo dia. Amo esse MV. E é isso. E agora, em segundo lugar. Uma música que saiu há pouco tempo. Na verdade, saiu apenas uma semana. Mas não tinha como não estar no meu top 10. E em uma posição alta. Porque eu acho que foi uma música muito bem trabalhada. É Golden Child, com a Nabi. Os meninos, pra quem não sabe, mudaram de conceito. Eles tinham um conceito completamente cute. E aí agora eles vieram com esse conceito mais maduro. Eu simplesmente fiquei apaixonada por essa música. Porque dá pra ver o vocal dos meninos. Explorar muito o vocal deles. E mostrar pro público que não conhece eles. O potencial que eles têm em sincronia, em vocal. Então eu acho que tá conseguindo chamar bastante atenção. O MV do grupo finalmente chegou a 10 milhões de visualizações. O que pra eles é muito, tá galera? O último comeback antes desse MV demorou um ano pra chegar a 1 milhão. Então tipo, uma semana eles estarem com 10 milhões de views é tipo wow, sabe? Pra eles na carreira. Então eu tô muito feliz que tem gente se interessando por Golden Child. Querendo saber mais dos meninos. Quem são os meninos. E eu espero que esse seja um novo começo aí pra eles. E que o povo dê muito amor. Porque eles têm muito talento. E essa música não tinha como. Não tá no meu top. Até eu coloquei no meu top de B-Sides uma música desse álbum também. Porque esse álbum eu achei muito gostoso. Assim, muito bem trabalhado. Então não tinha como. E agora, vamos à primeira colocação desse top. Que eu acho que vai surpreender muita gente. Porque não é algo que muita gente teria no top 1. Mas é sem dúvida a minha música favorita do ano. E é nada mais nada menos que One We. Eles são da mesma empresa do One News. Que inclusive eu sofri pra deixar eles fora do meu top 10. Por deixar eles fora. Porque na verdade eu montei esse top 10. E aí tinha dado top 13. Tipo de música título. E o One News foi um dos grupos que eu cortei do top 10. Com muita dor no coração. Porque eu também amo a título deles. Mas One We, essa música, pra mim, é a música do ano. Eu amo, 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 amo de paixão essa música. Mas amo em um novo nível, tá galera? É um amor assim, surreal. Essa música, quando eu estou triste, eu escuto ela me acalma. Quando eu estou feliz, eu escuto. Eu fico feliz mesmo ela sendo uma balada. Então é uma música que eu escuto pelo menos umas 4 ou 5 vezes ao dia. E assim, eu amo muito. E eu espero muito que o One We também seja mais reconhecido. Porque eles são muito bons. Eles são uma banda. Eles não são um grupo com dança e tal. Mas eles são muito talentosos. O vocal, o ritmo, as composições deles. Então, por favor, se você não conhece, vai aí conhecer. Porque vale muito a pena, sério mesmo. Eles são da mesma empresa do Mamamoo também. Então, vamos dar apoio aí aos meninos, tá bom? Porque eu juro, vale a pena. Eu não estaria falando se não valesse a pena, tá? Mesmo que você tenha um gosto diferente. Eles têm músicas mais animadas também. É que eu, particularmente, essa música me pegou de um jeito, assim, muito forte. Tá bom? Enfim. Esse foi meu top 12, tá? Aliás, meu top 12 não. Meu top 10. Eu tô com o top 12 na cabeça. Porque eu, literal, tinha 12, 13 músicas na playlist. Mas é meu top 10 do ano de 2019. Tiveram outras músicas que me prenderam muito. Que eu gostei muito. Música-títulos de outros grupos. Mas esses artistas, em especial, não podiam faltar na minha playlist. Tá bom? Eu espero que vocês confiram aí os MVs que vocês gostem. E também me falem aí qual é o top 10 de vocês de música-título desse ano de 2019. Quais grupos lançaram as melhores músicas pra vocês? Quais são os seus MVs aí das músicas que você gosta? Tá bom? Então, é isso, galera. Deixem seu like, se inscrevam aí no canal. E a gente se vê na próxima quarta com outro vídeo temático. Tá bom? Beijo! Tchau!